Mas, isso é tudo por vocês inscritos e porque eu gosto de fazer vídeos, acho legal ter o meu próprio trabalho, trabalho, sim, trabalho, publicado, publicado, apelodado assim na internet. E visto por vocês inscritos, pessoas queridas e legais, bonitas, sexys, o que mais? É, vocês são, são perfeitos, meu, vocês são perfeitos, né? Se você é perfeito, clique no botão gostei. Momento troll. Não, calma, calma, calma. Ah, boa que esse gás não mata, tipo Nova Gas. Se deixa devagarzinho, puta sorte. Nova Gas usava bastante no backups. Nossa senhora, usava bastante. Usava Tactical Mask. Mas aí comentando sobre o gameplay que eu não fico comentando. Poucas balas restam para o Roberto. E só centros. Desce. Nossa, que louco, velho. Nossa, o cara levantou. Pronto, aí. Ó, round 20. Wave 20 agora, hein? Que louco. Da hora. Muito bom. Olha quanta arma. Wave 20. Ah, mas tem pouca munição, velho. Ah, acho que dá para aguentar, né? Vamos ver. Nossa, olha a nuvem de carinhas vindo. Vamos ver. Beleza, o Tag-Off reporta de ter C-4s traídos em seus cestos. Nossa. Nossa, velho. Que difícil. Espero que dê meia hora. Esse game foi comentado porque dá para dividir em três partes. Se ficar bom, se ficar levinho para dar upload. Levinho não, né? Se ficar bom para dar upload, para editar, fica legal. Aí dá para postar um por semana, assim. Part 1, parte 2. Tudo novo, baixo. Não. Não. Parece que a gente tem que metralhar, tipo, 200 tiros de uma metralhadora. E quando a gente fica com um last stand, tem que só quatro tiros e mata o cara. Meio falso isso. Meio não. É falso. Agora Claymore. Se você quiser, compra Body Airmore também. Agora dá refil na... Refil Bullet Amo. Nossa, Juger. Nossa, esse é o carinha da Sentry, velho. Puts. Nossa. Eles deram respawn já na mira da Sentry. Tá. Tá. Eita, priu, ba. Foge. Tira a cabeça dele. Mais fácil. Tô batando de grau, você tem que encher na cabeça. Capacete. Na cabeça. Nossa. Aí vai, juntou todo mundo. Espera um pouco, espera um pouco, velho. É muito apressado, você. Isso. Esse é o fi. Esse é o fi. Não. Ele sobreviveu. Ah, isso é separado. Não, não volto pra casa, não. Vou não, quero não. Volte não. Juger Nauts não deixa não. Volte não. Quero não. Die, bitch. Matou? Die, bitch. Ah, velho. Foca C4. Aí é um bom lugar pra focar C4, né? Lugar estreito. Aí, agora esse arrombado. Nossa. Esse cara enche muito o saco. Meu Deus. Ah, agora deixa mais rápido. Que legal, Roberto. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não sou eu que estou jogando, para lembrar É o Roberto que está jogando, não sou eu Adicione o Roberto na PSN Greco com cinco C's Greco com cinco C's E se quiserem, é a primeira vez que eu falo Meu nome na PSN é VZB97 É o mesmo nome Na Xbox Live, quando eu ainda tinha um Xbox VZB Underline Brasil VZB Espaço Brasil Uma coisa do tipo Outro vídeo eu conto a minha história do Xbox Live É uma história bem triste, bem comovente Aconteceu que o final da história se resume Banimento Voltamos aqui, voltamos aqui Depois desse possuimento aqui do capeta Sobre os meus momentos felizes Quando eu ainda tinha Gears of War Mas aqui o assunto é Play 3 Agora é Play na veia Veia Agora é Play na veia Agora vai acabar a round Acabou 10 mil de money 40% de accuracy Um headshot de 12 kills Nossa, só 12 kills? Nossa, é pouco velho Flashbang Flashbang é bom pra dar stun no Juggernaut Você dá stun Aí ele fica Tontinho assim Aí você pode aproveitar pra explodir Ou metralhar ele Com a C4 Ou metralhar com a Qualquer metralhadora que você tiver De preferência Light Machine Gun Galera Aqui em cima Do lado Do canto superior direito Da tela Vai Tá sem bala É a tecleia Pra colocar bala Aqui uma palavrinha Do Roberto Do meu Nossa Jesus Valeu Toma Toma velho Então No canto superior direito Da tela Vai ter um link Pros meus vídeos de Minecraft Pro O meu vídeo que tem mais views Sem ser o primeiro né Porque é o vídeo que eu coloquei De apresentação Que eu tenho muitos views Vai ser o vídeo Episódio 9 Não Nossa Tem que ser a pervade Nossa É O episódio 9 Bem editado Bem legal É Cliquem no canto Cliquem aí Na anotação da direita Do Minecraft As épocas Aventuras de Bitter No single player Tem no multiplayer também Se vocês quiserem E Cliquem também No Custom Zombies Bazzard 2 Vocês vão gostar muito É um É um mapa Bem engraçado Os zumbis são árabes Nada contra árabes Eu tenho amiguar Mas É bem engraçado Que a voz dos zumbis São customizadas E tal Eu sempre falo isso Nos meus vídeos E agora Agora é Não Agora não é Juggernaut Agora é normalzinho Agora é helicóptero Ah É mais fácil Que Juggernaut A pergunta de hoje Do meu vídeo é Vocês gostam de Vocês gostam de Gameplay de Modern Warfare 3 Vocês gostam dos meus vídeos Você é inscrito? Três perguntas básicas Aqui para responder Para o querido Bitter Obrigado Obrigado por estarem assistindo esse vídeo Comperem clicando no like Acho que é a sétima vez Vigésima Milésima vez Que eu falo isso Mas tudo bem Sempre vale Falar Sempre vale Como o Marcos Zero E o Faldões falam Se você não clicar no No like No favorite O pipi cai Meu amigo O pipi cai O pipi vai cair Vai ficar coisa feia Aí vai ficar Um negócio Estranho Mas tudo bem Clica no like Só isso Simples Só o clique Não vai morrer por causa disso Não vai É isso aí Com 13 mil De money Três helicópteros Sobrevoando Sua Grande cabeça Aí Nossa A trilha Vai pro saco Ae Um Já foi Light Machine É a São as melhores Ai Calma São as melhores Armas Pra destruir Helicóptero Se você não tiver RPG Claro que você não vai ter RPG no Survival Não é pra quê Só se for Só se for Pra destruir Duggenaut Matar Duggenaut Don't die Don't die Don't die Don't die Don't die Don't die baby Ae Wave dos Homossexuais Passada Número 24 Agora Número 25 Claymore Claymore's body Ah Finalmente Chegou a hora Compra em body armor Que é muito bom Ai 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 Agora é uma wave Acho que uma wave normal Depois dos helicópteros Depois é Duggenaut Fudido Vai ser no wave 29 Do Duggenaut Certeza Eu já raciocinei aqui Tá Se vocês acham muito monótono No camperar Também comentem no vídeo Camperar sim No Survival Porque eu não campero No multiplayer Por isso que eu vou Eu vou fazer os gameplays De multiplayer E os Moabs Não vou sair ele Porque eu nunca peguei Moabs Vai ser do Arena É Não sei se ele campera Porque eu não cheguei a ver Os moabs dele Ele vai Ele falou Que quer Que quer Cooperar comigo Com o meu canal Mentira Eu obriguei ele Mas É Eu vou postar Os moabs deles Assim Eu vou Usar minha técnica Ninja E pegar os moabs dele Que ele tem gravado E comentar Sobre isso Com a presença dele Se ele quiser Abaixa Abaixa Não se peguei jogando e vale a pena assistir os próximos porque tipo é vão ser vários vai se dividir esse vídeo com certeza não vou postar um vídeo de 41 horas 40 minutos uma hora no youtube porque eu não tenho uma taxa de views muito grande então vou dividir em vídeos de 10 a 15 minutos bem simples pra vocês curtirem se quiserem continuar vendo cliquem no next que vai aparecer na canta da tela que não sei se esse vai ser o final não sei né prova na belívia mas que já deu uma hora de gravar uma hora de meiação mentira não não é possível isso não é possível 45 minutos pessoal e aí e aí e aí e aí o ó habilidade ninja do robert e aí e aí e aí o íb vinte sete agora você pode vai no passado 30 meu deus tá com fome que eu tô com fome vamos ver aqui são oito e meia na noite aqui em São Paulo friozinho e gostoso cliquem no botão, nossa olha o tamanho de grouch nossa senhora é um gigante parece um urso parece um verde aí ó, pegou caminho certo isso pro Kami que é só pra ele pegar o cachorro aí arrumado não cuidado a bomba não não vi não nossa velho aí não eles sempre precisarão de homens como nós aqueles que estão dispostos a fazer o que outros não vai vai Tchau.